E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs. Todo dia vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD. Então, bora lá reagir às batalhas, né, rapaziada? Já vai deixando o like e se inscrever no canal. Só bora! E aí, pessoal, bora lá. E o motivo é que mimarem na infância. Se você for parar pra pensar, todo MC é David Jones, coração nas caixas. Todos os MCs andam como Rock List, pois fazem suas vidas, largando suas faixas. Ei, você entende essa parada? Por isso eu faço rima. Você tá ligado, essa é repetida. Toma um góse de risco, por tempo quando uma retombriga oferece dose de vida. Vou, 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 vou. Volta ele, volta ele, volta ele, volta ele. Faz a vaga e cadê? 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 Rima de três, dois, um. Rima! Faz outro ano que eu tô rimando nessas ruas e agora eles levam por causa de uma bebida. E não pra nenhum momento sem beber o pau, falaram que isso é bom e as pessoas incentivam. E como você acha que falar da minha dose aqui em uma batalha é algo que me humilha? Sim, o copo foi que me deixou famoso e esse copo que salva a vida da minha família. Eu já pego de tudo que você quer, tem companheiros, se a vida não é sua e não é você que fez a escolha. Hoje eu vou mostrar que o brilho de uma reta eles estão enganados e estão prontos pra furar a bolha. Quando o MC é David Jones, você tá enganado, espero que a rima se receba. E com o Mike eu me sinto já que espero, pois eu tô sempre abecando na minha, espero lá de negras. Ei, eu acho que a rima você não pode ter, então eu acho melhor você obtê-la. Você falou que é uma tataruga, eu vivo em cima, porque eu sou o Mario e depois ganho com estrela. E você vai ver que eu não sou o Chucky, mas eu tá rimando, você fala o WTF? Depois dessa estrela que eu ganho, eu sou o Mario, eu ganhei a Pianoche e apareceu o Up. No banco não me perca e nem me acha, hoje você vai apanhar para um negro de cacho. Sabe por que que eu não me rebaixo? A batalha da noite é sopa, Rafa, sua arma é garfo. A arma dele é garfo, mas ele não convém, porque nego não não frage, só guimar não vai além. Até porque falei de sopa, só que nessa voz brinca, não soa a mosca na sua sopa, só que vim só pra espancar. Eu vou matar, vou matar, como microfone, eu sei cara, príncia, eu quero a bom e sujeito homem. Mano, a tartaruga que te matou tem nome, eu vou matar esses dois, depois pizza, pepperoni. Pizza, pepperoni, é mó cabaço, faz MC que eu vou cortar em outro pedaço. Aê, postei do drip nesse lock, mirou no dread de fogo e acertou na dread hot. Aí ficou feio, por isso que esses dois eu só mando o dedo do meio. Sabe por que que você é um baroca? Vê as minhas rimas no X-vídeo pra ver se você se toca fraco. Ai caralho, como é fraco e é cuzão, meu trabalho é, minha rima é, minha bisão. Eu sou bad hot? Acho que não. A minha rima se ganha se na palma da rima. É de hot? Sem batifaria. Olha pra esse cara, parece pai de família. Tem ruga e tem espinha. E desse jeito viciado em pornografia. Pra mim você é fake. Fala sobre a sopa, você não é moço, joga num take. Eu tomei sopa de letrinha e não sou fake. Engule sopa de letrinha e vomitei uma mix tape. Fume de uma mix tape, eu só concordo. Por isso que eu mato vocês no octódromo. Hoje eu vim de garfo, moleque. Você tem cacho, é pra armar seu black. É pra armar seu black, mas esse é o motivo. Isso é uma receita, é no modo imperativo. Ele veio de garfo, vai se fuder. Deixou o seu parceiro armado e ele vai matar você. Como Martin Luther King, eu tenho um sonho. E fazer isso em cima do palco é meu patrimônio. Ou seja, a sua vida sai curta. No fim das contas é um espetáculo, é churrasco de tartaruga. Pode ser o seu patrimônio, na improvisada. Veio de patrimônio público com a mente privada. Aí você tá entendendo? Você fica em alerta, então vem com a mente privada. Que hoje eu tô pra falar merda. Então fala merda, já quer ser a parada. Você falou seu boss, então sua rima é defravada. Até porque eles não tem rima. Um milhão de patrimônio de rap, porra, meu nome é Bettina. Seu nome é Bettina, vai pro SEDEX. Uns é Martin Luther King, outros Malcom X. Então Martin demorou, eu tomei o trono do ódio. Porque o amor não funcionou. O amor tá do seu lado, que viagem. Eu sou o filho casando com a tempestade. Ou seja, você quer ser a privada? Não entendeu que eu sou super choque? Você aguenta minha descarga? Aê! 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 Mas você vai perder, sua cara é quebrada. Aê! Falou até se eu aguento a descarga. É tempestade dentro de um copo de água. Eu vim fazer, foi dilúvio na tampa de uma garrafa. É, mas tá de caô. O JP falou que o amor não funcionou. Então pelo vício não fez direito. Barreto, eu acho que você não fez seu trabalho bem feito. Fez um trabalho bem feito. Rima de 3, 2, 1, brinda. Ele fez o trabalho bem feito por toda a cidade. Mas eu não sou barreto, eu sei a personalidade. A própria personalidade. Ragnar e Ivar nos funcionam no amor. Porque eu sou movido a raiva. Roo! O que é o mundo que você? Não, em 3, 2, 1, brinda. Com a satisfação. Sei que o nosso placar na aldeia e na rosa é 1 a 1. Ou seja, eu não tenho nada a perder. Não te considero um adversário comum. Eu sei que eu também vou dar um zoom. Você tá ligado, parceiro? Eu vou dominar o universo. Sei que ele é todo rapido, japonês. Mas no seu mundo eu sou frente reverso. Fim, pra casal, vão para o seu bem. Fim, casal, vem para o seu mal. Pô, cê tá incomodado com o planeta na sua frente ou com o instrumental? O rock zero, amigão. Você tá ligado, cê para na palma da minha mão. Memo palco, mema tabela. E também saco com o mesmo Nike, Nike na mão. Ou Nike mesmo, vou fazendo a rima. Vou desenvolvendo, mano, nessa picadilha. Mano, isso não é pica-pumo. Nem sabe nem coração, você trocou com a espadilha. Eu não tropei com a espadilha. Mano, você sabe que isso aqui é um ataque. Se você não gostou das minhas rimas, depois que cê perder pro Apolo, chorar no zap. Você já tá ligado que cê não tem a manilha. E por isso mesmo você também não tem levada. E por favor, mano, eu vou pedindo pra família. No beat, cê pode dar uma baixada. Que eu aumento o nível aqui desse lado. E você já sabe que você não te destaca. Cê falou que nosso placar tá um a um. Enquanto cê conta o placar, o Apolo só vem pra amassar sua placa. E foda-se. Eu não vim pra contar nem vantagem. Eu não vim pra contar quantas eu ganhei. Eu só vim pra fazer o meu verso. Você já sabe, mano, que nessa arte o Apolo que é o sensei. E eu liderei. Você sabe, mano, que isso aqui é um encontro. Aproveita mesmo que o ranking zerou. Que é o único lugar que o Lanterna e o líder vai conseguir o mesmo ponto. Eu vim, então não deu pra ser seu calma. Mas tô castigando a bruto. Então devo ser seu karma. Porque eu chego aqui na roda. Eu sempre bato em você. Você acha que é foda. Mas não tenho o que dizer. Eu nem preciso falar quantas vezes nós se enfrentou. E que de todas essas, nenhuma você ganhou. Porque aí cê vai falar que hoje vai ser diferente. Como nas últimas 15 vezes aqui pessoalmente. E você falou que você ia ganhar. Só que ficou na mesmice. Ele falou que é um desafio. Diferencia e coragem de burrice. Eu tenho um milhão de problemas na vida. De problemas eu já tenho bastante. Você acha que você é meu karma. Você é muito insignificante. Tá entendendo? Cê vai se fuder. Cê não é meu karma porque eu vou bater. O meu karma são problemas que eu carrego comigo. Eu resolvo comigo e não com você. Tá entendendo? Isso são rimas. Por isso eu trago já autoestima. Você falou que é de javu. Tá ligado só que eu tô na rima. Cê é de javu e eu de javan. Por isso eu carrego a camisa 10. Eu sou de javan porque eu te decoro. E ainda te confundo da cabeça aos pés. Igual os meus sinais. Por isso você cai. Cê não vai. Eu não sei se isso aqui é maitogai. Ou não sei se isso aqui é maitossai. Só que eu rimo meu mano por filho e filho e pai por pai. Se eu falei que eu sou de javu. Hoje eu corto o seu crânio igual o samurai. Pra você ser bem vente e virar um tapete. Na batalha ele vai tomar um cacete. Fala sobre a mesa então tô de skate. Você é Neotizil mas tá no rabo de foguete. Hoje eu tô acudindo. Tipo a sua agulha. Cê conhece lá a garra das patrulhas. Cê não conhece? Então pega essa visão. Eu sou bonito, sou tesão e ainda vou ser campeão. Sô caí curado. Pra não brincar aqui contigo. Não te trato como nem menino Aí não mano, você perde hoje E mando você ao riff E aí, mas foge Cai lá, você não conheceu, se fudeu E aí, já te matou 3, 2, 1, já Esse é o Tonhão, bonito e gostosão Até é engraçado, só que vai parar no chão Ae, cuzão, cê sabe que eu vou te matando Cê vai se arrepender de pedir pra eu vir te atacando Por quê? Agora eu tô com sangue no olho Você tentou me atacar, mas é só um pipolho Parceiro, você não entendeu o que é assim Ela é uma voz que fez um foguete E aí, cê é rimar ruim Então, é melhor cê parar e pensar Por quê cê não consegue nem raciocinar Eu sou um foguete, espiro Achou que eu ia pra lua Parou no fundo do cu, ae, cuzão Cê não consegue rimar, por isso vai apanhar Cê não consegue somar Não ataquei no segundo, mas te bate no primeiro Se prepara, porque eu só vou rimar sério É no terceiro Um, dois, três, dois, um A contagem, tá, sua morte Eu faço isso de esporte Eu vou acabar com você Você, acaba sua sorte Já que eu acabo contigo agora Cheia aqui, manda O dez e vinte Pro fim de junho Manda um samba Vou samba na sua cara E vou fazer um freestyle Acabo com você Porque pra mim cê não tem gol Eu acabo contigo Mano, por que é que cê vai? Já que a seleção Onde no jogo Rimas para, caem Eu não tenho rima de verdade Eu acabo contigo Acabo com você Porque você não mostra serviço Essa é da seleção De noventa e quatro no caminho Essa blusa é do Romário Mas seu nível tá baixinho O meu nível tá baixinho Eu saquei na batalha Eu que coloco fogo O meu nível tem baixinho Eu não tenho outro e-mail Pra ver mazinha Eu entresci do jogo Mude seu mundo Tem contemundo Tem meu sofá E você é um neto Eu meto roupa por reto Porque o Romário Não era nada se bebeto Então me perda Essa é a sua cara Isso é um fato Sabe que eu mato a cima Eu meto gol Eu me dá muito equate Mas eu odeio Seis e tem quatro Mas a guitarra E você é alfabetico Nada adequado De um lado indédito Eu sei que eu não travi Um que é tetra E o Jai Alô que é patético Então eu ativado Eu não tremo Mas eu sabia que é que não sereno Ativado pra mim Você nega a bola ou tá coendo Até agora você nunca fez Algo que tenha uma qualidade Se eu fosse o Vinicius Era a malvadeza Te mandei só com vontade Nós vamos nos totalizando ok E hoje você vai ter que entender A perspectiva da realidade Vamos por supor Que a batalha é como se fosse Uma prova de matemática E hoje você vai ver Que o resultado do Chino Funciona na prática São dois MCs Que tão tentando somar com hip hop Dois MCs Só vai sobrar um O outro vai apanhar com a rimaloc Você já sabe como que é Por isso que o seu verso é feio Dois MCs Mas vai sobrar um Você tem tamanho de MC Meio MC Meia função Agora você sabe Faço frio Aí Renanzinho Quando você para É tipo Caralho Essa ia ser boa Mas eu esqueci Por isso mesmo Desenvolvendo E agora que eu tenho um buquê Contei que agora já tá matando o AJ E eu nem tô sabendo porquê Por isso mesmo que agora mano Eu já vou me desenvolver A batalha é tipo matemática E deu pra ver Você não sabe fazer Aí AJ Você é bobulo E agora se cala Até porque estuda Eu já vi que você Focou na pop E na aula E aí Malandro Sabe porquê Vai tomar no meio da bodega Você ficou bebendo Para porra Não foi pra escola Foi padega Tio Por isso que eu faço aqui na sessão Só que mesmo aqui O cara é encantado Não sabe o preço do copão E aí meu parceiro Sabe porquê Eu mando um proceder Hip hop é igualzinho matemática Então pode deixar Pra quem sabe fazer Faz barulho Só que você aqui Não faz a poesia Vou pegar sua cabeça E chaco ele é golada Pra ver se Vai fazer uma rima Que brisa Vai não tá latendo Não tô entendendo Você acha que você é bom Porque pra mim Você é pequeno Olha no meu olho Pois eu não botei medo Eu vou pra cima mesmo Não sou autista E correndo Eu bato Te vejo com problema Você acha que é assim Você vai me assustar Falando de loló E falando de biqueira Fala pra mim O que você quer comprar Você quer rima Então toma Se você quiser Eu posso te prestar Eu não sou a Jota Sou como uma idiota Então na hora Vai ter juros Falta em Deus Vamos ver E vai Perdi Mas nessa nunca vi Subestime Até porque eu tô aqui Como a maior campeã Respeita a líder desse time Que lindo desse time Que agora mandou um freestyle até grotesco Que do freestyle até me apontou E do ataque cometeu o mesmo erro Qual foi? Li, li Eu já faço free Por isso que eu venho te matar É claro que você falou Que o homem de lata Você queria ter uma brisa Perguntou o que eu queria comprar Eu queria até comprar uma rima Que nem uma posição E também proceder Eu fui procurar Na piqueira da Lely Infelizmente não tinha nada A oferecer Então nunca Não tinha nada Por isso que eu faço Tudo de improvisação Você falou que também Era o problema O problema foi o mal Com o X A questão E Com o X Por isso agora Eu sou freestyleiro Você travou no ataque Isso aqui foi um massacre Então eu vou te assassinar No terceiro Bate um palma E não sou milha Mas não esse inverso que é forte Você podia até falar Que eu já mando suporte Só que eu provo Que o nível se mantiveram Ninguém quis ouvir O seu sou Trezentos mil quiseram Isso é foda Mas deixa eu provar Como é que eu já vou te atacar Onde você vai te atacar Você fala pra caralho Parece um mal atacar Eu não estou entendendo Como é que você falou Por isso que hoje você é Sofia É que eu mato o seu corpo morto Onde vai que sofria Você está entendendo Como é que eu faço Por isso que hoje você via defunto Eu moro na favela Não tem padaria Mas está cheio de presunto É só você descer madeira É só você entender o segredo É só você conhecer minha quebrada Conhecer o beco Até porque eles falam de beco Tudo bem, hoje, mano Eu vou te matar Falo muito que eu não sou do underground Mas eu nunca vi sua cara no Jaraguá Você pode ter ganhado na garrafa Você ganhado na garrafinha Isso foi verdade Só que o mérito não foi da sua habilidade O mérito só foi da gravidade Certo? Mas eu continuo na minha fé Vai morrer igual o rei, igual o Zé Uou, você vai ser a garrafinha Eu vou jogar você E eu quero brincar em pé Eu já estou de pé, estou de pé Eu não fico no lecote Se eu cair é porque eu vou ficar deitado Você tá falando que a culpa É da gravidade Então você nunca tem estudado Ô meu parceiro Agora você já desenfleta A culpa de um foguete subir Não é da gravidade E sim do arquiteto que o projeta Decisamente inteligente Como pode ser tão intelectual Ao mesmo tempo Tão indigente Não sei como pode Tá ligado, mano? Que minha rima não é hilária Desculpa porque eu não sei da gravidade Nem do foguete Mano, eu moro em Itaquai Lá é educação precária Eu moro em Itaquai Lá é educação precária Mesmo assim eu aprendi a estudar Pois o lugar de onde eu vi E o estudo que eles me proporcionam Não vai me qualificar É isso daí Eu vou te falar Ô meu parceiro Quando eu tô aqui no microfone Como tão estudado E tão indigente Gênios morrem sem seu nome Gênios morrem sem seu nome Qualificado, desqualificado Na qualificação Quando eu faço o qualificado Vou perceber que eu tinha desafiado a Jota Mas desafiou o Tubarão Irmão O que que vai acontecer a Jota? Então ele mete suas mágoas E o libertador dessas mágoas Entendi Ele bebeu água Agora pode Ô meu parceiro Vai no Tubarão? Se eu sou um Tubarão Eu te mato com rima Hoje o Barreto já sabe assassina Você tá ligado que não tem disciplina Algo que me alimenta é que te elimina Hoje você vai, essa é a melhor base E hoje você vai ficar no quad Ó A gente tá no dedo da série Viva! 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 Depender dessa fortanha eu vou sair com trauma Arrepreendido Esse MC vendeu a alma, não é possível O que que tá acontecendo? Eu quero essência Se eu não ganhar na habilidade, eu vou ganhar na habilidade Ele é violento, entra no penal Vocês viram a violência? Olha só, quando a violência vai ganhar na habilidade É só você assistir Vamos ver de popó Você jogou na água, eu vou te cobrar Jogou a água, hoje vai morrer Não tem como o girassol se regar Eu não vou passar porque eu vou ser campeão E é por todo esse desempenho Sou campeão e tem dança o barão Nessa eu não passo não, mas nessa me mantém E semana que vem eu já volto e ganho de novo e busco o hang Assim como eu busquei do ano a roda Você tá difícil e sabe bastante Você perdeu tanta cima e final Que eles até chamaram o outro mano Isso é só fazer gente parte 2 Mato o nascimento e vim com o barrilano Tá entendendo? Essa que é a vida Agora tu mara o chão vai morrer Você nem merecia estar aqui Mas já que tava batendo em você Agora mano eu vou te dizer Dizem que matemático vai ser Para ser até chocolate que eu mastigo Por isso é MMC Pela matemática você é um problema muito fácil de solucionar Porque eu posso me querer de MMC Só que eu entendo muito bem de MMA Então agora sabe que você não vai passar Você tá ligado mano? Agora você apanha Ele falou que era Comigo ninguém pode ver Essa gente é diferente Comigo ninguém ganha Agora tá fugindo Você correu perigo Então você tá ligado Eu mato antes e remedi Que ele tinha dito Mano mesmo e argumento Que minha falta de sinal Nem merecia estar aqui Como assim? Eu ganhei pelo jurado Como assim? Eu não falei o que convém E na final eu não merecia estar aqui No estadual você não merecia estar também Então Lá você ganhou pelo mesmo motivo Por alguém que tava em lugar Na fila do lado Pronto E cada nível argumentativo Então Nunca reclame de resultado Você tá ligado meu parceiro Pra mim você fala Eu sei que o ioga Ele rima pra caralho Se for finir na final Ele daria mais trabalho É só que a fé não instituição Então só rima agora a reveja Só que quando vendem vaga no céu Eles usam sepau pegadíssimo em igreja Por que você não entende aliado? Esse daqui é o versado A fé move postanhas E move pessoas Se move pra algo ruim Que tá errado A fé move postanhas? Calma aí Eu sei que você nunca curte o glister Primeiramente Que se for dar o rita Até move o post que você põe no Twitter Você tá entendendo? Não tô brincando Isso que você tá falando Pega essa minha visão A fé tá dentro do coração Como o amigo falou Isso é religião Mas você ganhar tanto grito Com esse fogo Nesse lugar que a gente tá Eu até achei engraçado Mas que eu saiba Você é lá da zona leste Mano eu tô ligado Que você trocou de lado Falando em guerra Falando em salvação Olha e vem aqui pro MC Na sua frente Nós falamos em Judas Só que eu não imaginava Que eu ia encontrar com ele pessoalmente Eu sou o melhor MC da noite O maior campeão O que mais ganhou E agora eu também sou a cara da zona leste O mesmo lugar que você mesmo abandonou Quando você chegou Você já entendeu Você que é salvador Mas eu tô tipo Jesus Porque se eu sou o Judas Eu tô Judas Tadeu Você é o canalha fardado Que cuspiu em Jesus Ele não é Porque agora essa é a parada Você é o maior do oficial Essa pô é clandestina Foda-se a tua carteirada Você não é do Judas Tá ligado que cê é corrompido De mas ao lado de Jesus Sou vista louco As 45 arrependidos Mas cê tá ligado Que eu não quero só ganhar foda Então deixa aqui Eu tô na santa ceia Você já é meu pivete Cê vai virar uma freguês Aí pivete tá chamando O cara que é de Judas Aí João Fala na tua vez Cê tá entendendo Quando Jesus abre a boca Nossa, vê ele Coloca o pão Se você chamar uma santa ceia Você tem que tá preparado Para essa traição É porque o pitbull Aqui tá babando Pra morder esse cara Meu truta Presta atenção Eu sou honesto Mano Você tá ligado Eu não quero ganhar folha Em a palestra E eu tô fazendo protesto Você falou que abandonei Meu mano é sério mesmo Que eu tenho que te explicar Que vejo abandonar A quebrada que eu nasci Eu coloquei ela Naquele lugar Que você nunca vai pisar Realmente Aê Salvador Com esses papos chatos Agora cê me ajuda Cê colocou a quebrada No lugar Onde que eu nunca vou pisar Onde cê cola Com os verdadeiros Judas Cê entendeu Qual que é a fita Cê pode me julgar Só que eu tenho meu tesouro Foda-se o seu julgamento Meu nome ainda tá no livro da vida Escrito com letras de ouro Vencerou Vencerou Vem Guardão Mas aí irmão Não igual chamou No ato que cê conquistou Eu amo a sua casa Porque é a casa que me abrigou O dia a dia tá e me abraçou E me recebeu com comida pronta Muito obrigado E pra recebo o ín Hoje a noite A janta não é minha conta A janta é na sua conta Você tá ligado Mas nessa rima Mas se não for na conta Do neguinho E aí oitinho Você vai fazer a pizza Sem verdade Desse jeito E eu não posso parar É Hoje o peão vai ser no peri Na casa de três andares Como eu tomo pizza Se eu já jancei o prado E com essa carne que eu tô vendo Eu acho que eu já estou bem saciado É por isso que agora eu digo Porque você não é sujeito homem Se eu fosse contar sua mente Sobre rima eu morria de fome Mas se eu vou dentro Eu tô no peri Vou mostrar onde que o rolê vai rolar O nome é pra Quibiratininga Você vai conhecer as ruas de Itacoa Mas que você não vai pisar lá Sem maldade eu vou te explicar É melhor rimar bem Senão o peimbeiro do peito vai rolar Então demorou Quanto mais rima que preste Antes de você descer Era Itacoa o garulho Já era rei da zona oeste Isso você não sabe Porque pra mim você é o arrumado Hoje a janta vai ser na sua conta Esqueceu de falar Que é você que vai ser mastigado Esse cara aqui não entendeu Tá ligado que o pato já tá na pista Esse cara veio fiscalizando o meu bolso Falou que eu vou pagar a pizza Tudo bem eu vou pagar a alimentação Pode deixar que eu faço Hoje vocês dois vai virar pizza Vou cortar os dois Vai ser em outro pedaço Oito pedaços Servindo do jeito que a gente quiser Vamos matar os cuzão E não do rádio O barretto veio com as ideias Que ele é o leão Tipo lá na escola em casa de Narnia Só que sua rima é solto Se eu tô com o Mike na mão Eu vou pisotear o Mufasa e o Asa Vou dar pro guarda-roupa Hoje o peão vai ser no peri Vou tomar uma dose com a rapaziada Vou colar na quebrada de quebrada Vou colar com os tuto e vou fumar um Zaza Ainda bem que vai ser no peri Que aqui é do lado de casa Que se nós fossem fazer o rolê em Itacoa Você ia ficar perdido na quebrada Como é dar o cu para o meu primo Fernando? Me diz você que desde pequeno você tá dando Me diz o tubarão Você dá o seu boga somente por diversão Você dá o cu às vezes ou dá todo dia? Não, eu deixo você dar porque eu não desrespeito sua correria É isso que você faz pra ter alimentação Inclusive fique no verda pra comer o cu do tubarão Então você dá o cu pra comprar copão? Não, meu parceiro, eu trampo Eu tenho outra visão Se você gosta de dar bunda O problema é seu Faz barulho que no cu do tubarão hoje comer Você tem outra visão Então o cara olhou o olho do teu cu? Não, eles falaram Bunda aberta, tubarão vai ficar batu Vamos demonstrar a bunda aqui nessa prata Sempre que você dá o cu eu bebo uma cachaça Tubarão, você dá o cu embriagado Você dá o cu beba do sóbrio ou até fumado Quando eu aumento os níveis A Jota dá o cu em todos os modos possíveis Tubarão, sua prima é gostosa A sua tia que é porque tem a Jota Rosa Tá ligado, o bagulho tá sério Agora é muita treta Fatia, a Jota Rosa Tubarão tá ficando Tubarão, faz quanto tempo que você não come uma mulher? Tá ligado, meu mano? Eu falo pra tu Não é na mesma frequência que o A.J. Tá ficando no cu Tubarão, você é igual ouro e vira anel Comendo tua bunda no prêmio da Pfizer e no prêmio Nobel Tá ligado, o bagulho tá sério? Hoje eu sou cruel O teu cu é MVP O teu cu é do Neo Eu sou MC fora da curva Hora de você fazer o retorno E nunca se esqueça que eu sou o padeiro que levou seu sonho ao forno Mas padeiros também erram, exageram na farinha Uou, eu levei o seu sonho ao forno, mas você se tornou um coxinha É por isso, meu mano, que agora o assunto o cante aborda Sabe muito bem que eu chego tic-pancando como se estivesse nessas cordas Tô jogando como quente, ou rimando como hente Você sabe muito bem, meu mano, que você já tá morrendo contra o cante sem quente Sabe muito bem que nas batalhas de rima eu tornei um discípulos E esses mesmo discípulos fizeram hype, mano, falam que eu tenho títulos Sinceramente, meu mano, você sabe que isso é ideia burra Vou jogar outro garim, que eu vim só aqui pra te dar uma surra Essa sua ideia ruim eu já confisto Sobre, pai, vira ou vai, cante, que eu troco o disco Você tá bem batendo, eu sou massa, legal demais Sou igual massa de pão, me bate que eu cresço mais Você tá bem batendo, eu vim aqui pra bater Por isso, eu venho para amassar você Eu não sou padeiro, mas cada vez que eu componho Todo mundo acha massa e eu tô fabricando o sonho Entende? É tão diferente, eu faço assim Como um padeiro, hoje você falece, puta bem É, e como um doce, faço improvisação Eu sou igual rapadura, é doce, não é mole, não É O cara do cochevo não bate mais asa Trago a rima de sempre em brasa Só que a resposta hoje vale o do peito Respeito que você tá na sua casa Lá você veio sem decorada Na verdade é insensatez Suda do seu time é um prazo Que tomou uma força, montou no vocês E nós também Não precisa se gritar Não precisa se ouvir Mas de qualquer forma eu vi demonstrar Todo meu trabalho de MC Por isso que esse cara é um cuzão Deixa fácil ver se improvisado Que hoje eu vou usar na minha colada Mas o branco, o atração do meu lado De novo esse papo De novo eu respondo Isso é batalho, arrombado Ô rapaziada Pode trazer um cachorro pra mim Não, não, não Pode ficar esse Eu enterro sozinho Que coisa chata Você vai dar Você fala do prado Você é um arrombado O prado lá ganhou E foi sujeito homem Quem apanhou e abandonou O time foi o Johnny É Drou récord Eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu pego Eu, eu Eu, eu Eu Enquista eu que o Johnny perdão é roubado Você é um arrombado Você sabe que a rima é em braça Se não é estado ele perdão roubado Adivinha como hub seller lá Tá tentada como o que você é fusão Até porque eu sou real Inteligente Por exemplo o Johnny é o notório Dê a resposta aí para sua frente O Johnny, perdendo roubada no RJ, até nos três jurados, dois era carioca, só que era um jurado. E ainda mesmo assim, eu partindo aqui em você que seu jurado foi inimigo. E ainda mesmo assim, eu partindo aqui em você que seu jurado foi inimigo. Opa, acho que não é isso que eu tô vendo, acho que o jogo tá virando, tá batalha sendo eu, tá vencendo. Já que o seu jurado é tão justo, mano, aí que eu tenho dó, pega você e ele aí, deixa bem justinho, que eu enterro os dois no cachorro só. Um, dois, três, dois, um. Então, noêm no pompom, tem quem. む, pum, 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 pum. Eu nunca disse que o Ti no Phaga do Flow? Só aquele заметidade não sabe que onde você tá e não рай. Pode avisar que milhares de pessoas sabem que estão pintando o on. Sou dançando slow, porque não sabe quem só cocna muito do FIJ м dwar. Ok, sabe mano que eu já te ensinei, falei sobre milhares e mei, parabéns e rimam pra minha coroa Qual é a sensação de você ser humilhado na frente de mil pessoas? 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, RIMA! Dizem que eu tô humilhado na frente de vocês, e daí eu fui humilhado na frente de um milhão Na verdade fala aqui na minha vez, eu não fui humilhado, vou ter que ir, já fui amassado Sou humilhado na frente de vários, eu vou ser exaltado Obrigado meu Deus, por hoje eu tô aqui, eu esperei, tá suave, enfim agora que é uma laje Vai a última oração e eu tô o primeiro milagre Olha o que está no céu, bate esse cara pra longe, pois ele não cumpre papel Ele fala que, 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 que eu mando, eu vou amém Sou bom, vou falar, ok, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Quem bom, quem bom, tá meu bom, tá meu bom, tá quem bom, quem bom Cês sabem que cê vai entender Esse rapaz você tá ligado, camarada, esse rapaz tá ligado que eu tô a sensão Na verdade é bom, bom, vai perder para o filho dos luzão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai É isso rapaziada, foi exatamente 34 minutos Agradeço você reagir a várias batalhas, agradeço você de coração pelo apoio pelo carinho E se inscreva no canal, ativo, seria, eu deixo o like, deixo nos comentários, top 5, top 10 MCs A gente sabe que é o teu batalha, a gente reagiu aqui, né Agradeço você de coração pelo apoio pelo carinho Todo dia a gente vai reagir a várias batalhas Agradeço muito a você de coração pelo apoio pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui O objetivo é mais ou menos 7 vídeos por dia aqui no canal Rimos Flogar D 7 vídeos por dia aqui no canal Rimos Flogar D E 3 vídeos por dia no canal Meninos, rapaziada Pegou a visão? 7 vídeos por dia aqui no canal Rimos Flogar D É isso rapaziada, tamo junto, é nóis Vai se inscrevendo, vai deixando o like, deixa nos comentários o que achou do vídeo Falou!